A irrigação é um sistema utilizado em diferentes regiões do mundo, de acordo com a necessidade de cada local. Em regiões áridas e semi-áridas, a irrigação vira a principal fonte de água para a cultura. Já em outros locais, ela pode ser usada para complementar o volume de água que as chuvas oferecem. Dessa forma, encontramos diversos tipos de sistemas de irrigação. A tendência de hoje são as irrigações localizadas, onde tem maior eficiência no uso da água. Para o paisagismo, o que está se difundindo, veio com essa tendência da sustentabilidade, realmente é a irrigação localizada, que é o gotejo e microaspersores. Porém, sempre cultivou-se o uso da automação através de aspersores convencionais, escamoteáveis, onde ele emerge e molha a área. Já para a área agrícola, o que tem maior eficiência realmente é o gotejo e microaspersão. Porém, esses sistemas podem ser um problema para os agricultores que enfrentam períodos longos de seca, principalmente no Nordeste. Segundo o professor Hugo Andrade, muitas pessoas não sabem, mas de toda a água consumida no planeta, 70% é usada na irrigação. Por isso, em período de longa estiagem, os produtores precisam tomar cuidado para não perder suas culturas. O que a gente pode fazer, o que a gente recomenda, é em cima do manejo da irrigação, em cima de sistemas que apresentem eficiência maior no uso da água, que possam ser adotados esses dois fatores que venham a gerar essa economia. Ao contrário do que muitos pensam, nesses sistemas não é necessário o uso de água potável, o que já facilita o trabalho dos agricultores. E como as opções de sistemas são vastas, o produtor rural pode escolher qual deles é o melhor, tanto para o seu orçamento, quanto para a sua cultura. Hoje, o mais fácil para o produtor acaba sendo a automação, onde se reduz realmente a mão de obra e os cuidados, podendo se fazer irrigação noturna e tendo baixo consumo e até uma automação da área. Obrigado. Obrigado.